E olha só, a cidade de São Paulo vai ganhar uma versão virtual no metaverso, segundo anunciou a equipe da Upland, que também destacou que a versão digital da capital econômica do Brasil contará com diversas parcerias públicas e privadas. Vamos lançar muito em breve a cidade de São Paulo. Estamos fechando uma série de parcerias públicas e privadas à altura da grandeza de Sampa. Fico feliz em ver uma cidade do futuro abraçar e abrir espaço para o Web3, pois é uma oportunidade de democratizar o acesso e furar a bolha. Eu, sinceramente, se for pensar em uma estrutura de São Paulo no metaverso, eu pensaria em um jogo estilo cyberpunk, né? Ia ser interessante. Ou talvez até Rio de Janeiro seria mais adequado a isso, mas no fim das coisas eu pensaria em alguma coisa mais ou menos assim, né? Até porque as coisas aqui, muita coisa que tem aqui, funciona até tarde, funciona 24 horas. Eu, inclusive, quando eu fui para o interior de Minas há um tempo atrás, eu fiquei surpreso ao ver lugares fechados. Pô, fechado aí de feriado? Pera aí, mas não abre nem horário reduzido? Que história é essa, né? Tinha uma cidadezinha também chamada Água Cumprida, em Minas, que ela fechava lá, as lojas fechavam para o horário do almoço. Eu cheguei lá, estava fechando lá, o bar daqui fechou? Não, ele fechou para o almoço, mas pera aí, o bar fechar para o almoço, né? Você fica impressionado. Mas, enfim, eu fico feliz que isso daí não tenha sido uma iniciativa do governo, porque se fosse, ia aparecer aqueles jogos antigos de Playstation 2. Já jogou Playstation 2? Ou Playstation 1? Ia aparecer aquela cidade de mundo aberto do jogo do Homem-Aranha do Playstation 1? E o negócio ia ficar feio pra caramba, sem contar que ia ser feito com o dinheiro da população, né? Então vamos ver o que que rola aí, em relação a esse metaverso da Upland. E, bom, enfim, a gente fala mais a respeito disso.